Qual a estrela que vocês acham que possui o nome mais comprido? Bora ver qual é? Vem! A estrela que tem o nome mais comprido que se conhece, dentre as estrelas que compõem as constelações, é a Beta Libre, que, curiosamente, é a estrela mais brilhante da constelação de Libra. Normalmente, a estrela mais brilhante de uma constelação é denominada de Alpha. Zub-Nelk-Shamali, ou Beta Libra, possui 14 letras e é, atualmente, o mais comprido nome de estrela que se conhece. Através de medições por paralaxe, depois eu faço um vídeo explicando sobre a paralaxe, ok? A sua distância ao Sol pode ser estimada em 185 anos-luz. A magnitude aparente de Beta Libra é de 2,6, lembrando que, quanto maior a magnitude, menor o brilho da estrela. De acordo com Erastótenes, Beta Libra foi observada como sendo mais brilhante que Antares, a alfa do escorpião. Ptolomeu, 350 anos mais tarde, disse que ela era tão brilhante quanto Antares. Essa discrepância pode se dever ao fato de que Antares foi se tornando mais brilhante, mas agora existem evidências de que isso é fato. O motivo da estrela mais brilhante de Libra ser chamada de Beta é o fato dela ser uma estrela variável, que costuma variar em 0,03 em sua magnitude. Beta Libra, latinizado para Beta Libre, foi assim designada por Bayer. Ela tem o nome tradicional de Zubenel Shamali, palavra que deriva de variações de várias formas de escrevê-la do árabe, significando a garra do norte. Essa denominação se origina de um tempo quando a constelação da Libra representava as garras do escorpião. Havia também um outro significado árabe chamado de Al-Kifa, a panela do norte. Ou seja, em uma balança, que é o atual significado em português da Libra, o prato da balança que ficava mais ao norte. Em chinês, di xiu, significando a quarta estrela da raiz. Bem, esse era o assunto e a curiosidade que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, deixem o like, compartilhem. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri